No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versos 1 e 14. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. O que é o Natal para você? Bem-vindo a mais um encontro com uma palavra especial de Natal. Você sabe que o Natal é uma data muito importante para os cristãos e que o centro do Natal é Cristo. Mas o que o Natal significa para você, pessoalmente? A prescrição que fazemos do Natal é totalmente baseada na Bíblia. Não importa as circunstâncias que você esteja enfrentando hoje, vamos nos concentrar nas belas palavras de Natal contidas na Bíblia. Isso quer dizer que estamos falando de um Natal estritamente bíblico. A primeira e mais bonita palavra sobre o Natal é encarnação. A palavra que descreve a razão por que Cristo veio ao mundo é reconciliação. Nossa reconciliação com Deus aconteceu através da vinda de Jesus ao mundo e sua morte na cruz. A palavra reconciliação caminha junto com a expressão trono da graça. É um autor aos hebreus quem fala mais do que qualquer outro escritor bíblico sobre a reconciliação que aconteceu através da morte de Jesus Cristo na cruz. Ouça com atenção essa passagem que diz assim, O termo trono da graça usado na Bíblia refere-se a um trono como de um tribunal. Naquele tempo o trono de julgamento não tinha jurados, era absoluto e soberano, apenas o juiz dava a sentença. Desse trono emanava a justiça. Nem sempre, mas de vez em quando, havia apelação. O trono simbolizava poder e julgamento. Portanto, a expressão trono da graça é uma metáfora. Imagine um trono de onde você sempre recebe misericórdia para suas falhas. O monarca, o soberano, sempre impede que você receba o que merece. Além disso, dá a você graça para ajudar em tempos de necessidade. Vamos supor que houvesse um juiz na sua cidade, com tal reputação. Um juiz que impedisse a punição e mostrasse misericórdia para as falhas dos acusados e que, além disso, ajudasse o acusado, que fosse do tipo que dissesse ao acusado assim, olha, esse tribunal o ajudará a resolver os seus problemas, não se preocupe. Você não acha que a notícia iria se espalhar e logo todos iriam querer ser julgados por ele? A expressão trono da graça é uma metáfora, o que não impede que seja verdadeira. Não que Deus seja como o vovôzinho que apenas sorri e diz, Ei, criança, assim mesmo, está tudo bem. Ou seja, as pessoas estão sujeitas a errarem, por isso vou fingir que nada aconteceu. Não, não, não. Deus não faz isso. Deus é todo poderoso. O seu trono de graça foi estabelecido a partir da morte de Jesus Cristo na cruz. Porque através da morte de Jesus Cristo, Deus pode exercer sua justiça desse jeito. Impedindo que recebamos o que merecemos, porque todo o nosso castigo foi colocado sobre o seu filho. Além disso, Deus nos dá graça que nos ajuda em tempos de necessidade. É por isso que a palavra reconciliação é uma das palavras mais bonitas do Natal. Ao refletir sobre o Natal deste ano, não pense no aspecto comercial desta data. É, não pense no aspecto familiar. Não pense nas festas e em tantas outras coisas que envolvem o Natal hoje em dia. Busque nas Escrituras as palavras que expressam o verdadeiro significado do Natal. Independentemente das circunstâncias da sua vida pessoal, você pode ter um Natal diferente. Algumas igrejas promovem um culto especial. Uma vela é acesa em cada um dos quatro domingos que antecedem o Natal. Cada vela representa uma verdade do Natal que deve ser relembrada pela igreja. Bom, a primeira vela é a vela da profecia, que relembra as profecias de que Jesus viria ao mundo. A vela seguinte fala sobre encarnação. Principalmente a encarnação em nossos corações. E a preparação que deve acontecer antes que Jesus seja encarnado em nossos corações e em nosso corpo. Era isso que o apóstolo Paulo tinha no coração quando orou pela igreja de Éfeso, dizendo Por essa razão ajoelho mediante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, Por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios, capítulo 3, versos 14 ao 19. Sabe, é importante observar que Paulo fez esta oração pelos seguidores de Cristo e não pelos incrédulos. Ele estava orando pelos cristãos e muitos deles eram escravos que não sabiam ler nem escrever. Gente simples, sem nenhum destaque na sociedade. Eles eram cristãos absolutamente comuns. Mas, diante do milagre da encarnação e da reconciliação, Paulo diz, Por essa razão ajoelho mediante do Pai. E o que ele pede? Ele pede que Cristo cada vez mais sinta-se mais em casa, em nossos corações, vivendo em nós. A partir do momento que passamos a confiar nele. Ele pede que nossas raízes se aprofundem no solo do maravilhoso amor de Deus. E ele pede que compreendamos e experimentamos esse amor como deve ser para todos os filhos de Deus. Essa experiência maravilhosa não é destinada apenas para super cristãos, nem para pregadores apenas. Essa deve ser a experiência de todo crente em Jesus. Cada um de nós pode compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus por nós. A oração de Paulo foi para que cada um tivesse sua própria experiência de conhecer e compreender plenamente esse amor. Paulo estava falando do amor de Jesus por nós. Jesus o ama. Você já experimentou o amor de Jesus por você? Esta foi a oração de Paulo. E eles já eram cristãos. Paulo orou para que eles percebessem a dimensão do amor de Jesus por eles, para que as raízes de cada um se aprofundasse cada vez mais no solo do amor de Jesus. Que cada um compreendesse, juntamente com todos os santos, o comprimento, a largura, a profundidade e a altura do amor de Jesus. Por que Paulo fez esta oração por eles? O que você acha que ele estava enfocando? Um poeta séculos atrás fez esta oração. Não o amamos como deveríamos, nem percebemos que somos amados. Sua presença ignoramos e nem sequer desejávamos sua face ver. Senhor dá-nos um coração verdadeiro e amoroso para conhecer o amor que o Senhor é. É impressionante como os antigos compositores cantavam sobre o amor de Deus, amor que eles experimentaram. Este amor não era apenas ensinado nas escrituras, mas também vivido por eles. No Inário para o Culto Cristão encontramos, por exemplo, este tipo de letra. Não há no mundo amor intenso qual o teu amor, Jesus. Profundo, eterno, santo e imenso demonstrado sobre a cruz. A ti, ó Cristo, cada dia louvarei com alegria. E você, meu ouvinte, já conhece este amor? Podemos experimentar a reconciliação com Deus e também o amor e a misericórdia de Deus. Devemos pedir, buscar e bater a porta atrás dessa experiência maravilhosa. Devemos pedir que Deus responda a orações como a que Paulo fez pelos Efésios, porque isso é Natal. A ênfase da segunda vela, por exemplo, é a preparação. Você faz algum preparativo especial quando vai receber uma visita em casa? Puxa, você devia ver como minha esposa limpou a casa na semana passada porque íamos receber visitas. Ela caprichou mesmo e olha que ela sempre limpa a casa. Mas realmente ela limpou muito bem. Iríamos receber uma visita. As visitas podiam comer no chão até se quisessem, de tão limpo que estava. Como você se sentiria se alguém importante viesse visitá-lo em sua casa? Você que decidiu seguir a Jesus, como se sente sabendo que Jesus está vivendo no seu coração? Paulo orou assim, ó. Que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, ou seja, que Cristo encontre no coração de vocês um lar no qual ele viva bem. Ele também orou assim, que vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. A palavra compreender significa entender o conceito. E a palavra conhecer, sempre que usada nas escrituras, significa conhecer por experiência. Podemos conhecer as coisas de maneiras diferentes. Existe o conhecimento intelectual. Compreender, que é muito importante. Não quero subestimar o seu valor. Mas quando Paulo orou para que eles conhecessem o amor de Cristo, ele estava orando para que os efésios experimentassem por eles mesmos este amor. Essa foi a oração de Paulo. E a minha oração por mim mesmo e por você nesse Natal. Mas agora vamos voltar às escrituras para enfocar o que foi e o que é o Natal. Estamos nos concentrando nas palavras encarnação e reconciliação. Dois conceitos muito importantes. Devemos orar, pedindo a Deus que esses conceitos não sejam apenas compreendidos intelectualmente, mas também conhecidos por experiência. No fundo do seu coração é onde o verdadeiro Natal deve começar. Por isso, dê o seu coração a Jesus e você descobrirá o que é o Natal. Esta é a prescrição. As escrituras contam que Natal é encarnação. Deus se tornando homem. O Natal é reconciliação. Jesus acertando nossa relação com Deus. O Natal é comunhão também. Cristo deseja ter comunhão com você e comigo. Isto é Natal. Comunhão. Martim Lutero escreveu um hino natalino cuja letra diz assim, ó. Jesus divino doce criança, faz de mim sua morada, do meu coração um lugar puro onde o Senhor possa sempre tranquilo estar. Isso é o Natal. E é este Natal que é possível para mim e para você. Basta termos Jesus no coração e vivermos com Ele cada dia. O nosso desejo aqui do Encontro com a Palavra é que você possa ter um Feliz Natal. Deus lhe abençoe grandemente. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do Pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Legenda Adriana Zanotto